Mais um crime de homicídio registrado na cidade de Caraúbas, o segundo, em menos de 48 horas. O jovem de 21 anos de idade foi baleado, o mesmo que foi socorrido ao hospital local e morreu na transferência antes de chegar à cidade de Governador, quando vinha para o Hospital Regional Tassizio Maia. O jovem Fábio Júnior Fernandes da Silva, de 21 anos de idade, foi baleado com diversos tiros de espingarda calibre 12 na noite desta segunda-feira, dia 13 de junho, na cidade de Caraúbas, não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era transferido para o Hospital Regional Tassizio Maia, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com informações, a vítima morreu antes de chegar na cidade de Governador de Seposado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Fábio Júnior Fernandes da Silva, 21 anos, estava na residência da mãe, quando criminosos chegaram e entraram pela porta da frente e efetuaram diversos tiros de espingarda calibre 12. Em seguida, fugiram com destino ignorado. A Polícia Militar foi acionada, onde fez diversas diligências pelas redondezas, mas não conseguiu identificar nem prender nenhum suspeito. Agora fica o crime para ser investigado pela Polícia Civil da cidade de Caraúbas. Esta é mais uma morte violenta, a segunda, em menos de 48 horas, no Rio Grande do Norte, na cidade de Caraúbas.